Música 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 Agora o Pedro, o Simeone e o Gilson Rocha Tartanzinho. O homem de Lundertal, o Gilson Rocha. Gilson tem uma história também com o Rali. É um dos, na atualidade, um dos países experientes navegadores desse Brasil, senhoras e senhores. E aí o Sastre, o supermercado. Incrédio, incrédio, incrédio. Pô, pera, cresce, né? Imagina o que vai acontecer com os 4x4, já, já. E a próxima disputa, meu amigo, é de duas duplas menstruais. É, eu entendi. Vem aí já, já, hein? Não, não é só o Teddy Danco, que vem história militar. E o Teddy vem... Aliás, o Teddy só corre daqui, né? 24 anos, né? Exatamente. Vem o chão pra correr pro Rali. E ele chama isso que ele tem que passar. Ali, 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 ali. Que dupla! Que dupla, Alex! Ei, lixinha ali, Brasil. É desse jeito. É isso que você gosta. É isso que nós gostamos. O desafio à autossuperação em alta velocidade, no tempo da velocidade. Com o esparto-motor, que está de volta, está de volta. Está de volta. Está de volta. Está de volta no formato que a gente gostaria, depois desse logo. Continuar comando o cuidado com o nosso logo. Cuidillinho? Se inscreve-se! Se inscreve-se... Se inscreve-se... É isso que ele não sentite. Segunda, elezinha prima série, ça vai precisar. Esquerda 3 aí na placa dos 30, 3 mais, 100 Esquerda, direita 4, longa Esquerda 3, longa 50, deita 4, sai reto Junto, direita 4, 70 Esquerda 3 aí no milho, não corta Sobe 150 Esquerda 4 mais, no alto Sobre alto, não corta Sobe 70 Direita 4, no alto, não corta Sobre esquerda 4, rapa na palmeira Junto, direita 3 mais Junto, esquerda 5, longa 50 sobre direita Sobre esquerda 3 menos Aí no mato, 3 menos Sobre direita 1, junto esquerda 1 Isso aí, sai com o alto 5, 40 Direita 5, fecha 3 no alto Aqui, fecha 3, abre 5, 100 sobre alto Sobre esquerda 4 mais Sobre direita 4, longa Sobre esquerda 4, curta Vai Direita 3, sobre alto Sobre esquerda 4, curta Sobre direita 3, mais Sobre esquerda 2, mais Sobre direita, longa No alto Sobre direita, subindo Sobre direita 3, mais Longa, longa Fecha 2, mais na palmeira Aqui Desce 30 Esquerda 5 Desce 6 Esquerda 2, menos Aí no poste Não corta Sobre direita 2, mais no alto Desce 50 Esquerda 2, lá embaixo Sobre direita 3 150 Esquerda 2, menos Lá na frente 2, menos 100 Esquerda, direita 4 No alto Direita 4, no alto 70 Direita 4, menos Essa aí, 4, menos Junta, atenção Direita 3 Com esquerda 1 No final do esquerdo Esquerda 1 50 Direita 4, na esquerda No alto 5, aí 150 Alto 5, na direita Mais 70 5, 4, 3, 1, 2, 1, foi 150 Direita 2, longa 30 Esquerda 2 30 Esquerda 1 Junto Gancho da direita Isso aí Isso aí Vamos lá Alto em direita 5 Com 80 Sobe o pirulito Pode soltar Esquerda 5 No alto Vai embora Vai embora Isso aí Direita 3, longa Com um buraco lá Fecha aí Salto 150 Direita 1 1 Abre 3 mais Alto 5 Pela direita 50 Aí, esquerda 4 Fecha 2 Fecha 2 Fecha 1 Fecha 1 Fecha 1 Abre 2 Na ponte Sobe 80 Fecha 3, longa Dá uma fechadinha 150 Solto Direita 2, longa 30 Esquerda 2 30 Esquerda 1 Esquerda 1 Descante da direita Vamos lá Alto em direita 5 80 Olha só o buraco aí Da entrada Aí, vamos embora Vamos embora Direita 3, longa Que ela fecha Aí 100 Alto 150 Direita 1 Abre 3 mais Alto 5 Pela direita 50 Pela direita 50 Esquerda 4 Espaço Fecha 2 Fecha 1 Direita 1 Direita 1 Direita 1 2 2 6 Na ponte Sobe 80 Vai embora Vai embora Direita 3, longa E aí Aí vai embora Depois do top Pelo Orra 357 Estou filmando.